O mandato de segurança é impetrado pela Unicel do Brasil Telecomunicações Limitada, em que pleiteava a retirada do processo de pauta e a notificação para manifestação em 10 dias. Eu queria que o nosso procurador pudesse dar um esclarecimento maior sobre esse tema. Doutor Rita. Pois bem, recebemos hoje, há algumas horas atrás, a intimação dessa liminar deferida pelo juízo da 21ª Vara da Associação Judiciária do Distrito Federal, que entendeu que a Anatel deveria abrir prazo para manifestação de alegações finais durante 10 dias para a empresa Unicel. Nós respeitamos a eleição do Poder Judiciário, iremos cumprir, portanto, não poderemos hoje apreciar o pedido da anúncia prévia formulada pelo Nextel Unicel. No entanto, nós não concordamos com as razões alegadas pela Unicel e, certamente, iremos recorrer dessa decisão. Porque este é um processo que, ao contrário dos procedimentos sancionadores, ao contrário das reclamações, resoluções de conflito, não há propriamente um contraditório. Portanto, não haveria necessidade de intimação para alegações finais. Trata-se de um requerimento de anúncia prévia, as empresas apresentam o seu pedido, apresentam a documentação. A área técnica fala, a procuradoria fala, depois segue para a autoridade competente, que é o conselho diretor, para proferir sua decisão. O processo é bastante simples. E também deve-se ressaltar que ainda haveria recurso por parte da empresa, caso o seu pedido não fosse aceito. E, mesmo que não houvesse recurso, a empresa sempre poderia apresentar novamente o seu pedido, já que não há preclusão do pedido formulado pela empresa em casos como este de anúncia prévia. Sempre as empresas podem apresentar novos pedidos. Então, não havia nenhum risco, na nossa opinião, a direitos dos interessados. Por isso, nós recorreremos. No entanto, como já falei, respeitamos a decisão do Poder Judiciário e, assim, cumpriremos. E também é bom ressaltar que não há nenhum impedimento para que a Anatel venha julgar esse processo, mesmo que ainda não cassemos a se eliminar, após cumprido o prazo de dez dias, intimada a empresa, cumprido o prazo de dez dias para que ela apresente, eventualmente, suas delegações finais. Portanto, não há um impedimento a que a Anatel julgue o caso. Há apenas uma ordem para que não julgue hoje. Obrigado.